Salve, salve! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Gustavo Polly. A minha manchete é Flamengo com os nove dedos na taça. Qual é a sua manchete, Paulo Vinícius Coelho? Eu gosto do circo pegar fogo, porque o campeonato terminar na última rodada é o melhor cenário. Mas a manchete é que o campeonato não acabou. Qual é a sua manchete, Gustavo Polly? Flamengo já é campeão na Austrália. Eu fui com os nove dedos, você já chegou com doze dedos, Gustavo Polly? Eu estou orgulhoso da gente, porque a gente está debatendo já alguns minutos a rodada e ninguém aqui deu ataque contra a arbitragem, deu soco na mesa. Eu queria tirar o peso. Eu me incomodou, sinceramente, fazer um pouco o papel de ombudsman mal aqui. Me incomodou um pouco nos programas que eu assisti domingo o peso dado à arbitragem no eventual título do Flamengo. Porque eu acho que há muitas nuances para falar das decisões que o Klaus e o VAR tomaram e todas elas, para mim, passam por um novo futebol. A gente, eu, o Polly, o PVC, vocês que estão nos ouvindo, a gente formou a nossa cultura futebolística sem o VAR. E o VAR, a promessa dele inicialmente, era que ele surgiria para impedir erros claros, aqueles erros constrangedores que a gente viu algumas vezes na história do futebol, a bola entrou, não entrou, foi gol de mão. E o VAR surgiria para isso, impedir erros claros. Essa era a teoria. Na prática, o VAR mudou o futebol. O que é mudar o futebol? Hoje, o VAR fica procurando detalhes em lances de jogo, detalhes em slow motion. E isso mudou a cultura do jogo. Então, um gol hoje, ele tem que ser totalmente limpinho. O VAR não pode achar nada para aquele gol realmente ser validado. Então, no campo, eu acredito que 100% dos árbitros teriam não dado vermelho para o Rodinei na entrada que ele deu no Felipe Luiz. Ao ver aquela imagem no VAR, e o VAR só te chama quando ele entende que você cometeu um erro claro. Ele não te chama para falar assim, vem cá, dá uma olhada aqui, vamos discutir esse lance. Não. O VAR te chama porque ele entende que você cometeu um erro claro. Então, eu queria que vocês, queridos ouvintes, queridas ouvintes, se colocassem na pele do Klaus, o melhor árbitro do Brasil. Você está apitando o jogo, que pode ser decisivo para o campeonato, aí o VAR te chama, você cometeu um erro claro. Você vai para a cabine do VAR e vê aquela imagem em zoom, em slow motion. Você não teria voltado para o campo e falado, caramba, errei, né? O VAR me chamou, está lá aquela imagem do pisão e dado o cartão vermelho. Eu teria dado amarelo para o Rodinei, mas eu digo isso sem estar envolvido na questão. Então, eu acho que, na verdade, é muito mais uma coisa de mudança de cultura do esporte que o VAR trouxe, e a gente não está acostumado com essa mudança de cultura, obviamente, que levou o Klaus a expulsar o Rodinei. Num lance que, para mim, ninguém pode determinar aqui com 100% de certeza. Errou, acertou. Acho que é um lance muito de interpretação. Como você encara a situação, Gustavo Polly? Está mudo, está mudo aí, Polly. Perdão. Eu acho complexo, bem complexo, por vários motivos. Primeiro, eu acho que a decisão do Klaus hoje tem um componente no passado. Um ano e pouco atrás, no Brasileiro de 2020, teve um jogo entre Botafogo e Flamengo que o juiz era o Klaus. O Klaus deu... O Kuediar deu uma entrada desclassificante, pior que a do Rodinei, no Marcinho, e o Klaus deu amarelo. E o VAR não chamou. Depois do jogo, houve muito protesto do Botafogo. Teve outros lances no jogo também, mas esse foi o mais capital, foi no primeiro tempo. O jogo, acho que estava 1x0, o Botafogo. E era um lance de vermelho claro no campo. Mas ele não viu assim, e o VAR não chamou. Então, eu fico achando que esse tipo de lance fica na cabeça do cara. No dia seguinte, o Botafogo protestou muito. O Gaciba conversou com os dirigentes do Botafogo na época e disse que ele tinha errado. Deve ter falado com ele. Então, eu acho que isso tudo fica na memória do cara. E o cara, na hora, processa e fala, se o juiz achou que foi vermelho para me chamar, e a imagem aqui parece vermelho, é o que eles chamam na arbitragem de cartão laranja. Podia ser para cá ou para lá. Eu acho que tem dois pontos aí. Primeiro, eu discordo da sua crítica à imprensa. Na semana passada, eu ouvi as mesmas críticas quando a gente ficou muito tempo debatendo a questão do VAR que pifou. É natural, lances decisivos e hoje a presença do VAR levam a isso. Ontem foi uma expulsão no jogo mais importante do campeonato. Agora, deve estar sendo, sem dúvida alguma, e a gente tem que lembrar do ser humano, a pior segunda-feira da vida do Klaus, que é um ótimo árbitro, um bom árbitro brasileiro, que nesse caso tomou uma decisão subjetiva, como você disse. Eu acho que ele errou, porque eu acho que ele devia ter dado amarelo, por causa da sensação de campo e por causa do impacto. Mas a gente não pode condenar ele e nem dizer que o campeonato está manchado por causa disso. Eu acho que o Flamengo deu sorte ontem com a decisão do Klaus. Como o Inter deu sorte do VAR pifar, a gente não sabe se o Dourado estava impedido ou não, nem não dá para saber, mas o VAR ter pifado foi ruim. Como o Inter deu sorte também, na decisão do Inter e do Bragantino, quando o VAR chamou o juiz e ele decidiu dar pênalti numa bola que também era subjetiva. E acabou sendo o gol da vitória contra o Bragantino. Então eu acho que não foi a decisão do Klaus ontem, certamente não foi a decisão do Klaus, que mudou o campeonato. Mas eu considero que ele devia ter dado amarelo. Até aquela coisa, para mim o amarelo é culposo e o vermelho é doloso. Claramente o Rodinei não foi na maldade. E claramente era uma jogada que daria para compor e dar um amarelo. Se ele desse um amarelo, ninguém ia falar nada. Eu acho que tem um ponto que para mim é o que o Rizek tocou, que é o fato de que o VAR não deveria interferir em lances interpretativos, mas essa é uma posição minha, porque a FIFA determinou que ele interfere em lances de expulsão, portanto, muitos deles interpretativos. Eu tenho, para mim, seria cartão amarelo, mas eu não posso menosprezar a decisão do suposto melhor árbitro do Brasil quando ele é chamado a verificar o lance e entende que é cartão vermelho. Porque isso é muito curioso, como as pessoas estão absolutamente centradas na sua própria opinião. Se o melhor árbitro do Brasil é chamado para reavaliar um lance e decide que é cartão vermelho, por que a interpretação dele está errada e a minha está certa? E a minha interpretação é outra. E a minha seria de cartão amarelo. Até sexta, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Com atenção, Galvão Bueno. Galvão Bueno comigo e Paulo Vinícius Coelho no podcast que vai passar a régua no Campeonato Brasileiro. Até sexta-feira, meus amigos. Haja coração. Tchau.